e é todo o ao vivo de verdade do do whatsapp do whatsapp eu sei que eu poderia fumar muito mais aí eu fui no mcdonald's com a minha amiga uma vez ela falou duvido sem eu vi o Danilo gentile esse dia no Mac sério ela falou você precisa imitar o cebolinha para ele falei não aí não imitei deixei ele tava com a mãe dele eu acho falei não aí ela falou duvido você fazer um pedido na voz do Cebolinha falei não tem vergonha vai que eu vou filmar primeira vez que imitei o Cebolinha em público cheguei lá no balcão um McFrozen de Splite por favor o atendente ficou assim cara de fulmagem aí ele me deu McFrozen aí eu obrigado ninguém entendeu nada mas minha amiga foi postando no Facebook o vídeo bom deu uma bombadinha o que que é uma bombadinha uma bombadinha sei lá duas mil curtidas em grupo fechado uma bombadinha aí eu tive a ideia assim de fazer imitando cantando e aí deu no que deu velho viralizou fui para Eliana famoso na internet os caramba tu chegou a fazer esse tour midiático fiz caralho que da hora o total é um ponto só mas isso mudou a tua vida a tua carreira teu trabalho o que que você fazia antes ó antes eu cantava em eventos e eu sou DJ de eventos também então isso que eu fazia antes era isso que eu queria fazer na internet tinha um projeto e estava fazendo faculdade de comércio exterior caralho tá vendo que eu sou aleatória a nível 1000 né é que certos não deu certo você queria ganhar dinheiro exato sei lá usar o idioma para alguma coisa aí aí eu não tava nem aí com imitação tipo assim eu me dedicava a ser DJ cantora e aí do nada bom bem com as imitações é recebi assim é muita gente me seguindo milhões de acessos e tudo mais e aí mudou muito minha vida na questão de oportunidade que começou a aparecer o que que apareceu com sobre você que você bombou a sua amiga postou lá esse negócio aí você criou um facebook seu já tinha o facebook meu já tinha mas era de dj não meu facebook pessoal 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 entendi e aí eu postei esse vídeo cantando ragatanga com as vozes na hora eu em casa eu comecei a ver as curtidinhas subindo insanamente aí eu mãe fez uma coisa mas tá acontecendo um negocinho aqui e aí começou a subir muito 20 mil curtidas 30 as páginas começaram a repostar falei caramba todo mundo começou a me seguir oi faz um canal no youtube oi não sei o que é oi são muito só como assim você é minha fã só porque eu canto ragatanga com a voz cebolinha sim aí foi isso que começou a acontecer começou a viralizar e aí eu comecei a postar no meu canal no youtube e foi isso comecei a explorar a imitação do nada porque na minha vida não explorava isso e aí do nada tive que começar a servir entregar o que o público gosta caramba que pira louca